Oi, gente! Eu li A Última Parada, que é o novo livro da Casey McKinston, a mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E eu vim trazer pra vocês a minha experiência com as duas leituras, com os dois livros da autora, que são bem famosinhos. O Vermelho, Branco e Sangue Azul estourou o ano passado no TikTok, tá todo mundo lendo, tá todo mundo comentando. E eu li aquele livro no lançamento dele, eu tive uma opinião controversa até a minha resenha no Scoob, é a mais curtida, se eu não me engano, até hoje lá no Scoob. E eu resolvi dar uma segunda chance pra autora lendo esse lançamento dela e eu vou trazer pra vocês, então, a minha opinião sobre os dois livros. Eu vou fazer algumas comparações, eu vou dizer o que eu gostei em um, o que eu não gostei no outro. O que vocês podem esperar desse livro, vocês gostando ou não do Vermelho, Branco e Sangue Azul. Não tem spoiler no vídeo, então fiquem tranquilos, já deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, também faça parte do clubinho de membros. Esse livro aqui foi uma leitura que eu li com os membros aqui do YouTube, a gente fez uma leitura coletiva. Então você pode participar desse clubinho também e ajudar com o meu trabalho. É só clicar no botão Seja Membro que você vê os seus benefícios. Então, primeiro, eu vou dar um apanhado geral sobre o que é as duas histórias, pra quem não conhece e tem interesse em ler os livros. Chamou atenção essa capa super linda, fofinha? Eu vou fazer uma sinopse breve aqui pra vocês. Em Vermelho e Branco e Sangue Azul, nós acompanhamos o Alex, ele é filho da presidenta dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma mulher como presidente. E ele, então, faz parte dessa família super importante. E o livro começa com ele no casamento da família real lá do Reino Unido. Acaba acontecendo, assim, um grande mal-entendido. Mas, resumindo, ele e um dos príncipes da família real, o Henry, acabam brigando, tendo uma confusão ali nesse casamento. Os dois, eles são apontados pela mídia depois disso como inimigos. Na verdade, eles tinham uma treta entre eles, eles não se davam muito bem. E daí, pra quebrar essa visão que a mídia tava dando desses dois personagens importantes pro mundo, o Alex vai acabar passando um tempo com o Henry pra mostrar, né, pras pessoas que eles dois são super amigos, que eles se dão super bem. E, a partir disso, vai aflorar um romance entre esses dois personagens. E essa é a sinopse do Vermelho, Branco e Sangue e Azul. Já em A Última Parada, nós temos um romance entre duas meninas. A protagonista é a Auguste e ela acaba encontrando a Jane dentro do metrô. E ela acaba se encantando por essa menina super estilosa e diferente. Mas, depois, ela acaba descobrindo que a Jane era pra ter mais de 45 anos. Ela começa a encontrar umas fotos da Jane nos anos 70. E ela acaba descobrindo que a Jane está presa nessa linha de metrô. Ela tá presa nessa linha do tempo e nessa linha específica do metrô durante todo esse tempo. Então, conforme as duas acabam se aproximando, a Auguste vai tentando encontrar soluções pra ajudar a Jane a voltar pra linha temporal dela. Então, gente, como vocês puderam ver, as histórias dos dois livros, ao mesmo tempo que elas podem ser meio parecidas, elas são totalmente diferentes. Eu vou falar pra vocês alguns tópicos que são iguais e outros tópicos que são parecidos entre os livros, que vai dar pra vocês entenderem melhor a história e como que foi minha experiência com eles. Uma coisa em comum com os dois livros é que os dois protagonistas, o Alex e a Auguste, são bissexuais. Porém, temos uma diferença. O Alex, ele tá descobrindo a sua sexualidade no livro. Ele acaba descobrindo isso quando ele se aproxima do Henry. Então, a autora trabalha muito essa questão da descoberta da sexualidade com esse personagem. Eu acho que esse é o ponto mais positivo da história, que mais me agradou durante a leitura, que eu achei que a autora trabalhou, assim, super bem. E ficou muito interessante ler sobre isso através do personagem do Alex. Diferente da Auguste, em A Última Parada, ela já é uma personagem que já é mais resolvida com a sua sexualidade. Ela já passou dessa fase de descobrir isso, de sair do armário. Então, essa é a diferença entre os nossos dois protagonistas. Já os personagens secundários, nos dois livros, eles não têm voz, no sentido de nós termos o ponto de vista deles. E isso foi algo, assim, que eu senti muita falta e que eu queria comentar com vocês. Que eu acho que os livros da autora seriam muito mais legais, na minha opinião, se tivesse o ponto de vista do Henry e da Jane. Porque os dois personagens são muito legais. Foram personagens que eu me apeguei bastante, às vezes muito mais do que o protagonista. Então, eu queria que tivesse o ponto de vista do interesse amoroso dos protagonistas. Ia ser muito mais legal, principalmente em A Última Parada. Eu queria muito ver o ponto de vista da Jane. Porque a Jane é uma garota, assim, incrível. Ela é uma menina lésbica dos anos 70. Então, ela já passou por muita coisa. E ela ainda é jovem. E tem uma cabeça tão pra frente a respeito disso. De passar a sua verdade. De passar as suas batalhas pra outras meninas. E conforme também ela vê como que tá o mundo hoje, né? Como as pessoas são mais livres pra amar. Pra se vestir do jeito que quiser. É muito legal ver os pensamentos dela a respeito disso. Por isso que eu queria muito ter um ponto de vista dela no livro. Foi o que eu senti falta. E muito diferente da Jane, que é uma personagem, assim, tão corajosa. Que colocou sua cara a tapa de se assumir nos anos 70. Nós temos do outro lado o Henry, que ele vem de uma família aí super importante, mais conservadora. Ele não pode ter essa mesma atitude. Ele mantém tudo em segredo. Ninguém pode saber sobre quem ele é. E o fato dele querer entrar em um relacionamento com o Alex, acaba prejudicando muito a família dele. E acaba prejudicando muito toda essa rede política no qual ele faz parte por ser da família real. Então ele não pode livremente ser quem ele é. Ele já é um personagem que tem que manter tudo em segredo. Então como vocês podem ver, nós temos, né, essas questões que diferenciam esses outros personagens também de um livro para o outro. Em relação ao romance, o vermelho, branco e sangue azul. Nós temos aquela temática dos inimigos pra apaixonados, né? Eles não se gostavam, eles não se davam bem. E eles acabam se apaixonando. E em A Última Parada, nós temos um romance mais instantâneo. Nós temos a Sáfica emocionada, que ela se apaixona, assim, à primeira vista, a partir do momento que ela vê a Jane no trem. No trem não, no metrô. Então, em ambos os livros, os romances acontecem de forma muito rápida. Ele não tem aquele romance que é construído aos poucos, que é um estilo de romance que eu gosto mais de ler. E eu acabei não encontrando nesses dois livros. Nesses dois livros, o romance acontece muito rápido. Eles ficam, assim, logo no começo do livro. Pra depois desenvolver os problemas, né, que vai impedir desse casal ficar junto. Então, em vermelho, branco e sangue azul, o que impede o casal de ficar junto é a parte política da história. E é aí que vem o meu ponto negativo da minha experiência que eu tive com esse livro. Eu não gostei muito do livro, principalmente por conta dessa questão política que impedia os dois de ficarem juntos. Era algo extremamente importante e a autora tratou isso de uma forma muito fora do real. E apesar de ser muito no estilo de panfique, a escrita da autora, Essa questão política era muito importante e eu achei que ficou algo tudo muito banal. Você não conseguia acreditar que aqueles personagens eram importantes pra política dos Estados Unidos. Eu não via a mãe do Alex como uma presidenta. A família inteira, ela se envolvia em polêmicas. O Alex era aquele personagem que achava uma polêmica. Ele se metia em tudo que podia dar errado ali pra eles. E ele não tava nem aí, sabe, pra isso. E ele poderia ser, né, aquele filho rebelde, tudo bem. Mas ele queria entrar pro ramo da política. E eu não vejo um personagem que gostaria de seguir essa carreira, Tendo as atitudes que ele tinha, sendo o maior de idade. Eu não conseguia encaixar essa personalidade nesse personagem. E até a autora poderia trabalhar muito o amadurecimento dele a respeito disso no livro. E eu não senti muito isso. Ela trabalhou muito mais o amadurecimento dele em relação ao romance, Em relação a ele descobrir a sexualidade dele. Mas da questão política, eu acho que demorou muito. Não ficou uma coisa, assim, que eu acreditei. Então, toda essa questão política do livro foi, assim, o que me fez não gostar, Não curtir muito a história desse livro. E agora, vamos pro tema mais incrível, que é o da última parada, gente. Que coisa mais legal essa questão de ter esse realismo mágico, Ter essa ficção científica no meio da história. De ter uma linha temporal ali, impedindo com que elas fiquem juntas. Porque ao mesmo tempo que a Auguste e nós, leitores, queremos ajudar a Jane, A gente não quer que dê certo. Porque daí, elas não vão ficar juntas. E você fica pensando, E aí, o que vai acontecer? Vai dar certo? Ela vai voltar pros anos 70? Elas vão ficar juntas? Mas não dá porque a Jane não tem vida, né? Ela fica presa nesse lugar. E daí, é uma aflição que o leitor sente durante a leitura, Que você não sabe o que você quer do final da história. E isso é muito legal. Sem contar que todas essas explicações da linha temporal, Várias questõezinhas também que a autora colocou Sobre o fato da Jane estar nesse metrô há mais de 40 anos, né? Se ela lembra de alguma coisa do passado dela, Ou de pessoas que passaram pela vida da Jane durante todo esse tempo também. São muitas questõezinhas incríveis que eu gostei muito de ter lido. Foi, assim, muito, muito legal mesmo. E fazia você torcer muito pelo romance, Porque você ficava angustiado do que ia ser no final, Se elas iam ficar juntas ou não. No Vermelho, Branco e Sangue Azul, Era muito óbvio, né? O final, assim, era mais fácil, na minha opinião. E aqui não, aqui você tem um problema, Aqui você pode esperar de tudo no final. E você vai questionar coisas, Da mesma forma que a personagem fica questionando durante a história. Outra coisa legal sobre os dois livros, É que ele tem algumas cenas engraçadas, Os dois livros, ele não é um livro de comédia romântica, Mas tem algumas ceninhas engraçadas nos dois livros, Que dá um alívio cômico bem divertido. Nesse livro da Última Parada, principalmente, Eu gostei muito do personagem do Nico, Que é um amigo da August. E, gente, ele é muito engraçado, Porque ele é médium, Então, as coisas que ele relaciona sobre a Jane, Antes deles saberem que a Jane estava presa no tempo, É muito engraçado, Foi uma das cenas mais engraçadas que eu li aqui no livro, Que eu me diverti muito, Eu gostei muito desse personagem, Nós temos outros amigos da personagem aqui também, Que eu acho que não me chamaram tanto a atenção, O Nico foi o único que me chamou mais a atenção, E já no vermelho, branco e sangue azul, Eu não lembro muito bem de outros personagens, Já faz um tempinho que eu li, Mas a irmã do Alex era uma personagem muito importante, Mas eu não gostava muito dela, Como eu falei pra vocês, Os personagens da família dele, Eu não conseguia engolir, assim, Muito a personalidade deles, Me irritava muito. Outro ponto negativo que eu encontrei nas duas histórias, Gente, é a escrita da autora, Ela não é fluída, Pelo menos pra mim, Isso não aconteceu. Ele parece, a princípio, Quando você vê a história do livro, Quando você vê a diagramação do livro também, Da editora seguinte, Que parece que vai ser um livro super rápido de você ler, Mas isso não acontece. Eu tive a sensação, Durante as duas leituras, Que eu lia páginas e páginas, E não avançava muito na leitura. As primeiras 100 páginas desse primeiro livro, Foram mais difíceis, Eu acho que depois da metade do livro, Que a história fluiu melhor pra mim. Em vermelho, branco e sangue azul, O livro todo foi um sofrimento, Eu não vi a hora de terminar ele, Eu quase abandonei o livro. Foi uma leitura muito desgastante pra mim, Porque eu achei que tinha muitas partes chatas no livro. Nesse daqui, Eu achei que tinha menos partes chatas, Tinha um pouquinho ainda, Porque eu acho que vem da escrita da autora, Que não flui muito bem, Como eram as minhas expectativas. E pra ajudar isso, gente, Os capítulos são enormes. Tem capítulos de 30 páginas, Capítulos de 35 páginas, São capítulos muito grandes, E eu não gosto muito de livros com capítulos grandes, Porque a história não flui tão bem como capítulos curtos. E agora vamos falar de uma coisa meio polêmica, Que são as cenas hot. Eu vejo muitas pessoas falando, Principalmente do vermelho, branco e sangue azul, Que ele é um livro hot. Mas não, gente, Olha toda a história que eu contei pra vocês. Esses dois livros têm muita história, Eles não são livros hot. Eles têm algumas cenas de sexo? A indicação da faixa etária é de acima de 16 anos. Ou seja, os personagens, Eles têm mais de 16 anos. E personagens nessa idade, Estão, né, com os desejos, A flor da pele. É claro que vão acontecer cenas de sexo no livro. Ainda mais porque é um livro de romance. Mas, Coloquem na cabeça de vocês, gente, Que esses dois livros, Não são livros hot, Por terem uma cena assim. Não, pode ter mais de uma cena? Pode. Mas, não é. Ele tem uma história incrível por trás disso, Principalmente em relação à temática LGBT. E muitas pessoas acabam classificando o livro só com isso, E eu fico indignada, Porque a história não é só isso. Então, acho que acabaram os pontos, Que eu consegui comparar de uma história com a outra. Resumindo, gente, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Foi um livro que não funcionou comigo. Eu não gostei dele, Porque foi uma leitura que me cansou muito. Eu quase abandonei. A única coisa, assim, que eu gostei no livro, Foi a respeito da descoberta da sexualidade do personagem. Eu achei que a autora trabalhou muito bem. Mas o resto, no geral, Eu achei o livro, assim, bem chatinho. E, ainda bem que eu dei mais uma chance pra autora. Porque a última parada funcionou super comigo. Apesar do começo ter sido um pouquinho arrastado também. E eu já tá, Ai, meu Deus, eu não vou gostar desse livro. Eu já tava, assim, ó, pensando que não ia dar certo de novo. Mas deu certo, gente. Depois que eu passei umas 100 páginas, A história funcionou muito comigo. Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito do romance. Eu gostei muito do tema. Da viagem no tempo. De ver coisas do passado, Dessa personagem dos anos 70. Tem uma coisa muito legal nesse livro. Que é uma troca de música que as personagens têm. Elas acabam pedindo música na rádio, uma pra outra. E daí tem algumas músicas punk dos anos 70. Ou tem uma música do Queen também. Que eu coloquei, por exemplo, Pra ouvir enquanto eu tava lendo o livro. E combinava muito com as cenas que eu tava lendo. Que elas estavam conversando sobre as músicas. Então, assim, foi uma experiência diferente que eu tive com esse outro livro. E eu acabei gostando muito. Então, se você não gostou do Vermelho, Branco, Sangue, Azul. Eu falei muito o nome inteiro desse livro durante o vídeo. Me perdoe. Enfim, se vocês não gostaram também daquele. Deem uma outra chance pra esse livro que vocês podem gostar também. E lembrando, gente, que essa é a minha opinião. Eu sei que muitas pessoas gostam do Vermelhinho, Branco e Sangue, Azul. Cada um tem uma opinião diferente. Então, me conte nos comentários se você gosta do livro. Se você vai dar uma chance pra Última Parada. Se você já leu os dois. Se você concorda comigo ou não. Conte tudo pra mim aqui nos comentários. Se você for comprar os livros, tem os meus links aqui na caixa de descrição. Que vocês acabam me ajudando bastante. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras resenhas que tem aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!